E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo aí, ó, Anime Vanguardes aí no canal, já estou level 33, próximo do level 34 E claro, lógico que eu quero chegar ao level 50 pra colocar mais um personagem aí Eu vou estar trazendo um vídeo, né, no próximo vídeo aí de Anime Vanguardes Eu vou estar trazendo um vídeo interessante pra vocês, dos melhores decks, da checklist aí, dessa atualização do update 1, né? O update que veio de Jujutsu Kaisen, que veio o personagem Gojo, o personagem secreto e vários outros personagens Então gente, hoje o vídeo é sobre o código secreto, galerinha Veio um código secreto aí, num jogo, que eu vou estar trazendo pra vocês, mas todos os códigos que funcionam perfeitamente Como eu disse pra vocês, eu disse o que? Eu disse que assim que sair um novo código, eu vou estar trazendo pra vocês Saiu um novo código, eu já vou estar lançando aí pra vocês Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho Muito, mas muito mesmo, ativa o sininho, porque os vídeos hoje, vai ser muito vídeo hoje top pra você, beleza? Então, já clica em códigos, já vamos colocar esses códigos que eu vou estar trazendo pra você em primeira mão Vai ganhar mil gemas, cinco, eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem noção Pra você ter noção, o que é que você vai ganhar com quatro códigos desse aqui, ó Quatro códigos você vai ganhar, ó, study, prold, você vai ganhar mil gemas, um chip de estatística e cinco erros Então são quatro códigos desse mesmo jeito, então coloca aí o código standprod Standprod, esse código vai te dar mil gemas aí pra vocês ganharem E um chip de estatística e traços erros Pra vocês terem noção, olha o tanto de traços erros que eu tenho, viu? Deixa eu ver se eu acho aqui, trades, pronto, pra ir mandar Traço erros, eu estou com 54, galerinha Estou com 50, e pra vocês terem noção, 10 desse aqui é 999 robux Então eu estou com 54 traços erros aí pra pegar as melhores passivas do jogo, beleza? As melhores passivas do jogo, você já sabe qual são Se você não sabe, eu vou comentar aí, é claro que as mais pra baixo Vamos clicar, clica em continuar, traço erros, índice de traço São essas aqui, ó Monarca, estéreo, olho morto, solar São essas quatro aí, 0,5, 0,375, 0,175, 0,1% Então, esses códigos vão te ajudar demais a ganhar muitos traços erros Lógico, você fazendo as missões vai ganhar bem mais Então, mas já vamos colocar esses códigos aí Study, Prode, colocou aí, Study Prode Já vamos colocar também, Update 1, né? Update 1, você já coloca aí, Update 1 Colocou Update 1, vai resgatar, clica em resgatar Você vai ganhar mil gemas, um traço erros Ou um super estatístico, esses cinco traços erros Então, já ganhou, já usou, já ganhou Coloca também esse código aqui, ó Coloca esse código aqui Recurses, Cheven, No Limites Esses códigos é os que eu já usei Mas pra quem não usou, vai usando Já compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo Ferreres, salve aí pra Ferreres Aí, é, é, arroba ban 11, 11, 11 Não, 111, 04 Salve aí pra ele Recurses, Cheven, No Limites Vamos colocar mais um código Coloca também aqui, Shibuya, né? Shibuya, buia Shibuya É só colocar esse código Você vai ganhar mais mil gemas Mais um traço erros Mais um super estatístico e um traço erros Beleza? Colocou, usou e ganhou Shibuya São seis códigos funcionando Nossa Senhora Eu vou colocar o último, claro Que é o melhor, né? Shibuya Deleguard Também vai ganhar mil gemas E cinco traços erros E um super chip de estatística Vamos lá Então, no caso, vocês vão ganhar Cinco mil Mais É, com dois Quatro, cinco, seis códigos Cinco mil Mais É Mais Sete Mais dois mil Sete mil gemas Vocês vão estar ganhando aí Só com os códigos Fazendo as missões Fazendo, farmando A FK É Pra conseguir Vocês vão conseguir, beleza? Colocar esses códigos aí Coloca aí também Quinhentos M visits Quinhentos M visits Outro código que vai te dar Só que esse código vai te dar Duas mil gemas Então, é esse código aí Dez traços erros E muita coisa incrível Quinhentos M visits Colocou Usou Ganhou E é aí O desafio de meia hora Foi iniciado Então, gente, ó Recomendo Como eu falei pra vocês É Roblox Brasil Comando Deixa eu fechar aqui Vamos clicar em áreas, né? Vamos clicar Entrar na ação jogar Na hora que eu clico Na ação jogar Eu lembro pra vocês Que tem essas missões diárias Ou do PES também Que vocês podem estar conseguindo aí Um personagem secreto Aqui do level É Seu level é muito Ó Você precisa fazer até o level 25 aí Então, hoje eu vou estar farmando muito Estibu Station Diversos infinitos Eu posso aí Infinito fácil, né? Porque é no modo infinito Transfigurado, Morrato Onda mais alta 80 Vocês podem estar conseguindo aí Fazer esses diversos Os melhores decks Que eu tô aqui Que é a A Shain O Opto O Vegeta E aqui eu tô com Takaronda Que é o, no caso O personagem que te dá dinheiro Que é o personagem de farm E o Gojo que eu tô evoluindo Falar nisso Eu já vou em Gojo Evolução Já pra mim comprar Aí Olha, tem um transfer Transfere, né? Parei O meu Parei Deixa eu ver aqui Course Que é course Shopping Ok Tá vendo Tá vendo Onde é que eu posso Comprar aqui Tem uns 6 de 10 Então eu tenho Que formar mais Um pouquinho É porque meu É como eu posso dizer Pra vocês Deixa eu ver Gold Merchante Pronto Aqui Consegui Vamos lá no vermelho Vamos aqui Avaliável Eu tenho que formar aqui Ok Aqui É super estatístico Eu posso comprar aqui Posso comprar 2 de 2 Só que meu dinheiro Vai pro saco Dinheiro só tem 78,02 Agora eu vou clicar Em áreas Vamos clicar em evolua Eu acho que eu preciso Mais fazer Eu preciso Necessariamente Vamos lá Gojo Gojo Cadê você Gojo Pronto Gojo aqui Selecionar Pra evolução Eu preciso Agora eu preciso De 12 Então eu só preciso De 12 E aqui eu preciso Fazer 20 É 6 years Eu preciso Aqui de itens Olha só gente Esse item aqui É muito top Porque esse item aqui Eu só preciso Pera aí Deixa eu só passar aqui Opa Ok Aí ó Dungeon Sukuna E o Jung Eu preciso pegar o Jung E o Transfigurado Transfigurado E aqui ó É o sábio Aqui é o Curious Fish Que é o que eu preciso Fazer Vocês podem formar Afecar Vou deixar o link Do Como você farmar Afecar aí Beleza Mas você tem que ser Com o Ygris O Ygris Você tem que estar Pegando aí O Ygris Beleza Aqui pra mim Evoluir também Deixa eu ver Aqui o outro Personagem É o Todd Eu preciso De 56 de 38 Aqui eu preciso De 30 de 10 9 de 14 7 de Não tem que fazer Muito Mas muita mesmo Aqui 12 Que é o Brock Pedate Que eu consigo Fazer o Todd Aí o Todd É isso aí Então eu preciso Fazer muita Evolução De personagens Aí no jogo Como é que nos comentários Gente Que você quer Que eu farm Aí Muitas coisas Incríveis Mas vocês Eu vou estar Farmando Fazendo áreas Fazendo story mode Fazendo infinity mode E claro As redes Que é Ataques Que aqui está Em português Pra mim As redes Shop Tá vendo As redes Aí que eu posso Estava fazendo Aí As redes Você consegue Muitas coisas Tipo Tês vermelhas Muitas coisas Incríveis Tá vendo Aqui na última Aqui São quatro Domínio Eu posso estar Ganhando um secreto Aí Beleza Ir embora Pronto Então aqui é isso É como eu disse Vai deixando o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo De anime Vão guarda No canal E valeu E valeu